Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com O endereço do nosso site aparece aqui no alto do vídeo, aparecerá no rodapé desse vídeo e também na descrição dessa videoaula E aí, na forma de um link, basta você clicar e você então terá acesso ao nosso site matematicamutofácil.com Por lá o amigo encontrará o conteúdo completo de álgebra e aritmética do ensino fundamental, perfeito? A teoria está completa, muitos exercícios propostos e muitos exercícios resolvidos Está claro? Então, para quem está fazendo o Enem, vestibular, escolas técnicas, escolas militares, se preparando para esses concursos Está se preparando para um concurso público, está no seu colégio, se preparando para a prova que vai acontecer nessa semana Agora, se você está no sexto, sétimo, oitavo e nono ano E você que está no ensino médio, precisando rever alguns conceitos do ensino fundamental, a dica está dada São mais de 200 páginas, quase 250 páginas, só de ensino fundamental, completinho, álgebra e aritmética Temos um pouco de geometria ainda, muito pouco, aos poucos nós vamos aumentando isso aí, perfeito? Então a dica está dada, não deixem de conhecer o nosso site, vale a pena O site é totalmente gratuito, você pode navegar livremente, está certo? Por todos os seus conteúdos, tá bom? Então, gente, vamos dar continuidade, eu vou resolver algumas questões agora De raciocínio lógico, eu já tinha parado um pouquinho para dar um break e tal E vamos voltar, e eu queria fazer, só para fechar mais ou menos esse início de raciocínio lógico Com dois exemplos, um é o raciocínio lógico, probabilidade com reposição E depois eu verei, logo após essa videoaula, verei probabilidade sem reposição Perfeito? São duas situações, vou explicar como é que rola isso, quer ver? Vamos ler, diz assim, num fichário existem 12 nomes de mulher e 28 nomes de homem, certo? Se retirarmos, ao acaso, duas dessas fichas, com reposição, ou seja, eu vou retirar e vou recolocar Está certo? Essa que eu tirei, eu vou recolocar de novo, está claro? Qual é a probabilidade de ambas serem com nomes de mulher? Que ambas as fichas, né? Tenham nomes de mulher, perfeito? Então, vamos só para a gente entender o que está acontecendo no problema Num fichário existem 12 nomes de homens, 12 de mulher, né? E 28 nomes de homem, perfeito? Então, ele vai retirar ao acaso, esse ao acaso, gente, quer dizer o seguinte Que eu não estou olhando, eu meti a mão sem ver e estou tirando Isso quer dizer ao acaso, essa é a proposta, né? Quer dizer, não tem nenhuma incidência de favoritismo, nada disso, tá? Ao acaso, pode ser qualquer uma dessas 40 fichas, já que são 12 de mulher e são 28 de homem, né? O somatório disso me dá 40 fichas, perfeito? Então, ele retirou ao acaso duas dessas fichas, com reposição Então, na verdade, qual é o procedimento? Ele meteu a mão no saco, né? No caso, não é saco, né? Aí é o quê? Num fichário Ele colocou a mão no fichário e retirou uma ficha, perfeito? Aí viu a ficha, a beleza Recolocou essa ficha, essa mesma ficha volta lá para a história, tá certo? Vamos ver como é que a gente faz isso? Vamos trabalhar? Cinco itens, um deles é o correto, vamos fazer então Olha só A gente sabe que probabilidade é essa razãozinha bonitinha Tudo que eu quero que aconteça, sob tudo que pode acontecer Isso é uma versão bem popular da definição, não é isso? Tá bom? Olha lá Tudo que eu quero que aconteça, sob tudo que pode acontecer Ele quer saber a probabilidade de tirar dois nomes de mulheres, perfeito? Vamos ver então, gente, olha só O que é tudo que eu aconteça? Não são o que eu quero que aconteça, né? Não são 12 nomes de mulheres, então eu quero que saia um desses 12 nomes, perfeito? Então a probabilidade que eu quero que aconteça são 12 E o que é que tudo que pode acontecer? Bom, se eu meti a mão ao acaso, não é isso, gente? Podem sair esses 12 ou podem sair os 28 Ou seja, eu tenho a possibilidade de sair 40 tipos diferentes de cartões, perfeito? Então a minha probabilidade é de 12 para 40 E eu promovo a simplificação ambos por 4 Eu tenho, então, 3 décimos, perfeito? Então a probabilidade do primeiro ser um nome de mulher é de 3 para 10, né? Por que é de 3 para 10, né? Por que será que é de 3 para 10? Porque cada 10 fichas lá, 3 são de mulher Da mesma maneira que cada 10 fichas, 7 seriam de homens Tá claro então? E vamos lá então, agora sim Como é que eu vou resolver esse problema aí? Com reposição Então, olha só, gente Qual é a probabilidade de eu tirar o primeiro nome de mulher? É de 3 para 10 Volta esse mesmo cartão Aí eu pergunto, qual é a probabilidade de eu retirar outro nome de mulher? Vocês concordam que é a mesma probabilidade? Dentro do meu fichário, continua havendo, né? Os 12 nomes de mulher e os 28 de homens Ou seja, 3 décimos para a primeira possibilidade Vezes quem? 3 décimos da segunda possibilidade, que é a mesma da primeira 3 vezes 3 dá 9 10 vezes 10 dá 100 9 centésimos 9 por 100 9 por cento Resposta certa, letra C Fácil, né gente? Não tem nada de difícil, né? 9 sobre 100 9 centésimos é 9 por 100 Que é 9% Letra C Resposta certa 3 vezes 3 deu 9 10 vezes 10 deu 100 Tá certo? Respondido nosso probleminha Vamos ver agora uma alternativa, né? E se eles nos perguntassem qual era a mesma situação Só que agora eu quero saber qual é a probabilidade de ambos serem com nomes de homem Tá? Vamos ver o seguinte, gente Qual é a probabilidade de sair pela primeira vez o nome de um homem? O total de homens é 28 Tudo que eu quero que aconteça É sair um homem São 28 Tudo que pode acontecer São 40 São 12 de mulheres Mais 28 de homens Dá um total de 40 Perfeito? Promovo simplificação Olha aqui Deu 7 décimos Qual é a probabilidade do segundo nome ser de mulher também? É a mesma, né? Isso eu não estou voltando com esse nome de homem que eu tirei Olha lá 7 décimos 7 vezes 7 49 10 vezes 10 dá 100 Olha só quanto dá 49 por 100 É 49% Olha aqui 49% Então há uma probabilidade de dar De acontecer essa situação De eu retirar dois nomes de homem A probabilidade é de quase metade, né? Quase 50% Dá 49% Por que isso, né? Olha só A quantidade de homens é bem maior que a quantidade de mulheres A probabilidade de sair um nome de homem é de 7 para 10 E das mulheres de 3 para 10 Por isso que ele tem essa diferença tão grande Perfeito? A probabilidade de homens, então, seria 49% Perfeito, gente? O que eu quis mostrar aqui? Quando a gente fala com reposição, então o que eu tirei retorna Então as condições continuam sendo exatamente as mesmas Está claro isso, gente? Essa é a minha probabilidade com reposição Quando eu retorno, retorno com o elemento que eu tirei, ele volta ao sorteio Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis Responsável pelo site matematicamuitofácil.com E aguarda a visita dos amigos Gostou dessa videoaula? Clica na mãozinha Quer acompanhar o nosso canal? Você vai ter uma barrinha aqui, ó Nessa região aqui, certamente vai ter um link E você clica nesse link Você será redirecionado a uma página E por lá, então, você fará a inscrição em nosso canal E para que serve isso? Para que você se mantenha atualizado de nossas videoaulas Sempre que eu postar uma nova videoaula Você receberá o comunicado de que eu estou postando uma nova videoaula Gente, é isso aí Muito obrigado pela atenção E até a nossa próxima videoaula Onde eu vou continuar e agora falando sobre probabilidade sem reposição Muito obrigado e até lá